Meu Deus, mas vocês, vocês gostam de sair das vossas casas sem tomar banho, por quê? Me explicam ainda, esse cheiro de catinga que eu fui sentir hoje no consulado angolano, isso é o quê? Parece que estão lá em África, vocês acordem aqui e tem chuveiro 24 sobre 24. Mesmo aqui nós não estamos no tempo de frio, mesmo que até tivesse, toma banho. Está a fazer calor, o país está quente. Você entra lá dentro, parece que estão em África, cheiro de catinga mesmo, você acorda mesmo de manhã, não toma mesmo banho, está mesmo a sair para resolver seus problemas, começar a matar pessoas na rua. Esse mundo não é teu, estou sempre a avisar que esse mundo não é teu. O nariz não é só teu, você não anda com o teu nariz sozinho, você partilha o teu cheiro com milhares de nariz na rua. No consulado angolano, cheiro de catinga lá dentro, parece que estamos no yaço, estamos no transporte. Não faz isso. Quando você está saindo na rua, amara teu sovaco com fita cola, ya? Não abra o sovaco, amara com fita cola, aliás, hoje em dia, aqui em Portugal, no Mercadona, tem deshorizante em creme. Você usa deshorizante em creme, você passa 24 horas, você não tem suor nenhum, porque esse deshorizante em creme, ele te mata o cheiro. Mata o cheiro, vai no Mercadona, vai encontrar deshorizante em creme, pra você usar no sovaco. Não faz isso. Limão aqui é barato, aqui e aqui. Pra você mesmo sair na rua, mesmo a pessoa está a vir mesmo em casa, quase a vomitar. Você já fica na fila a discutir lugar, cheiro de boca e aquele está a te encontrar. Você entra aqui cheiro de catinga, mas é catinga mesmo, forte, parece que estou lá em África mesmo, mas é catinga mesmo, mas é aquela catinga que mata a pessoa. Vocês gostem de envergonhar pessoas, não faz isso. Acorda mesmo de manhã, quer dizer, saísse mesmo da tua casa de manhã pra ir matar pessoas na rua, parece que o mundo é teu. Se você conseguiu o bilhete de mil euros pra comprar bilhete, conseguiste o visto, você não consegue comprar. Você não consegue comprar o mundo. Se você conseguiu o bilhete, conseguiste tratar tudo do visto, você não consegue comprar deshorizante, você não consegue esfregar a tua sovaco com o limão. Vocês envergonham, depois quando vocês criticarem que o uruco africano cheia a catinga, oh, estamos a fazer preconceito, estamos a falar mal, não é isso. Começam a lavar a tua sovaco em casa, esfrega mesmo o limão, pega mesmo dos orizantes, esfrega mesmo. Não comece a matar pessoas na rua, que esse mundo não é só teu, o visto? O teu ar anda a poluir mais de não sei quantas mil pessoas na rua, não faz isso. Muda, lava o teu sovaco, esse mundo não é teu. Pra você andar na rua conforme você quer. Você mesmo, anulando mesmo, você que eu estou a falar. Vocês deixam esse hábito de você estar a sair na rua sem tomar banho. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.